O governo do presidente Lula retirou, nessa semana, pelo menos sete empresas do Programa Nacional de Desestatização e três do Programa de Parcerias de Investimentos. Entre as companhias removidas estão os Correios e também a EBC, a Empresa Brasileira de Comunicação. Para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe a economista Ariane Benedito. Como vai? Muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco na programação da Jovem Pan. Tchau, Adriana. Bom dia, bom dia a todos. Obrigada. Bom, há muita discussão, inclusive discussões ideológicas em relação à privatização ou não, mas pensando friamente em relação ao futuro dessas empresas. O governo erra ao retirar essas empresas do Programa de Privatizações ou em algumas dessas empresas a decisão foi correta? Com certeza é um erro, um retrocesso para o Brasil impedir a privatização de empresas seja ela qual for. O governo, ele historicamente é um mau administrador e parceiro comercial. E uma economia para ela se desenvolver, ela precisa prover um ambiente em que as empresas se auto-regulhem, sejam capazes de fornecer e de fomentar a livre oferta e demanda sem ter o governo como dono dessa empresa. Até porque você acaba aumentando o tamanho do Estado, não só o lucro da empresa é do Estado, mas também como os gastos dessa empresa do Estado. A gente está passando por um momento que é primordial que a gente tenha essa redução de custos para a carteira de investimentos, de empresas do governo. E quem sofre com isso é a população, porque a gente tem mais chances de ter empresas ineficientes em setores importantes. Agora, Ariane, para a economia, é melhor que toda empresa seja privatizada ou é necessário cautela? Por exemplo, no caso, o Tiago citou a EBC, a Empresa Brasileira de Comunicação. Deve se refletir de maneira especial em casos assim? O governo deve prover o ambiente para que a empresa, que o setor privado, ele possa suprir a necessidade do grupo, da população ali da região do país. O governo deveria ser a ponte entre fomentar e prover recursos para que haja ali mais empresas e não a concentração delas. Então, o governo como atuante em si traz mais problemas, digamos assim, entre o envolvimento dessas empresas, porque ele não fomenta concorrência, ele não abre o mercado, ele cria mais barreiras à entrada. De uma economia, para ela entrar na condição de perfeita, ela precisa ter um ambiente onde as empresas consigam gerir entre elas. Nesse caso, a gente tem uma concentração muito grande nesses setores. E quando a gente tem uma empresa em que o governo é muito atuante, você impede que outras empresas concorram com ela. Então, você tira ali a eficiência do mercado nesse setor. Então, o ideal, o mundo perfeito, seria que o governo fosse apenas provedor do recurso e de ambiente e que fomentasse e estimulasse que mais empresas privadas concorressem em princípio. E quando você tem essa concorrência, você deixa livre com que a demanda oferta e ajuste o próprio preço. Agora, a gente fica aí à mercê de como a questão política ali vai colocar para esse serviço, vai impor para a gente como esse serviço vai acontecer. A gente perde esse tempo, infelizmente. Deixa eu receber o nosso comentarista Roberto Mota. Bem-vindo, Mota. Bom sábado para você. Conosco por aqui, Ariane Benedito, economista. Estamos falando sobre privatizações no país, Mota. Bom dia, Adriana. Bom dia, Ariane. Bom dia, Tiago. Bom dia, nossa audiência. Uma boa páscoa para todos. Ariane, a minha pergunta é a seguinte. Esse pensamento estatizante é parte dessa filosofia desenvolvimentista, que é o pensamento de que o Estado tem que entrar na economia, o Estado tem que ter empresas, que sem o Estado nada funciona. E por acaso isso também é muito conveniente para certos políticos, porque quanto mais empresas estatais, mais cargos, mais oportunidade de interferir em contratos, licitações, planos de investimento de centenas de bilhões de dólares. Agora eu posso colocar uma refinaria lá no meu Estado, em vez de furar um poço de petróleo que fosse um investimento melhor. Agora, dado que esse governo tem essa mentalidade desenvolvimentista, você acha que existe alguma possibilidade de haver um debate racional sobre as vantagens e desvantagens de privatização? Bom dia, Mota. Com certeza eu acho que tem sim essa possibilidade, porque a gente tem um Senado, uma Câmara muito polarizada. Eu acho que essa luta do governo não está 100% vencida em relação à privatização. Eles vão ter muitos problemas ali para finalizar, ou de fato... O que o governo conseguiu fazer agora foi impedir que essa discussão aconteça e ela continue, que tenha andamento esse tipo de projeto. Mas eu acredito que num futuro próximo essa discussão vai voltar. Porque quando você começa a ter serviços que são essenciais para a população, ineficientes, porque você tem um controlador dessa empresa, é um elefante azul grandão, digamos assim. Ela não tem muito movimento, que é o próprio governo. E como você falou, são interesses políticos. Você está dando para o governo o controle de setores e empresas que vão ser mal administrados. Isso não é hoje, é histórico. Então eu acredito que essa mesma história vai continuar e que mais para frente essa discussão vai voltar em algum momento. E essas empresas vão começar a ficar agora também muito mais nos holofotes não só dos investidores, mas da população também. Porque a gente consegue sentir na prática que é necessário que a privatização aconteça para que você tenha uma melhora desse serviço. Não é só o preço, não é só os custos do governo, mas para que esses serviços sejam melhorados. O governo não dá conta de fazer isso. Então em algum momento, com esse Senado e Câmara mais polarizados, mais divididos, isso vale para tudo, não só para a questão da privatização. Eu acho que o atual governo vai ter que estreitar mais a comunicação para ambos os projetos que ele vai tocar lá. E a privatização, com certeza, é uma pauta quente para voltar. Eles conseguiram só impedir que esse processo acontecesse, mas com certeza ele volta. Olha, um dos símbolos dessa discussão em relação aos Correios, que a gente fala muito, não é a primeira vez, e não é o primeiro governo que fala e destaca a necessidade de privatizar os Correios, esse setor ficaria de que maneira? Ou seja, uma empresa privada assumiria os Correios, ou haveria uma espécie de divisão? Ou seja, outras empresas também poderiam concorrer com os Correios, por exemplo, concorrer com esse trabalho que é tão fundamental no caso aqui do Brasil? Eu acho que o melhor plano para a privatização é você conseguir criar um ambiente entre outras empresas, que você diminua as barreiras da entrada e que outras empresas participam desse sistema. Se você tem um equilíbrio ali entre os envolvidos, você melhora não só o serviço, mas a estrutura, você melhora a preço, as empresas vão buscar o seu pedaço da pizza, digamos, o seu market share desse serviço que tem uma alta demanda. Mas inicialmente, uma empresa ou duas empresas participam desse processo de tomada da empresa inicialmente, pode acontecer também por via de mercados de capitais, essa privatização. Então, para cada empresa, o projeto traz uma posição diferente, porque ele também tem as características do mercado hoje, quando a gente fala de Correio, a gente fala do setor de logística, que também enfrenta outros problemas em outras áreas, não só para o fim, que o Correio traz, e que é necessário. Hoje, a gente tem outras empresas de entregas, de frete, que facilitam para a gente, mas o Correio ainda tem alguns serviços muito concentrados, e esses serviços precisavam ter outras empresas que concorressem entre si para a gente poder ter esse ajuste econômico e que traz mais benefícios para a sociedade. Mas inicialmente, sim, Thiago, começa com o processo um pouco mais, com poucos participantes envolvidos, e depois a intenção é fazer a abertura da economia para o setor. Economista Ariane e Benedito, eu peço que você acompanhe com a gente um novo assunto que eu trago para a nossa entrevista, uma pesquisa revela que oito em cada dez brasileiros acreditam que a alta dos juros no país contribui para o aumento do custo de vida. Repórter João Vitor Rocha, de volta ao vivo, quais os detalhes da pesquisa desses dados, João? Pois é, Adriana, essa questão da taxa de juros talvez hoje seja uma das principais preocupações, o que está na boca do povo em relação à economia brasileira. O presidente Lula vem batendo muito, os petistas como um todo vem batendo muito na tecla sobre a alta da taxa de juros, debates internos junto com o Banco Central, e essa pesquisa chega para reforçar este ponto. Segundo esse levantamento, 82% dos brasileiros, ou seja, oito em cada dez brasileiros, acreditam que a taxa de juros, a alta taxa de juros aqui do Brasil, também faz com que aumente o consumo da população brasileira mensal. Esse número mostra uma pequena diminuição, uma leve diminuição em relação ao levantamento que foi feito no primeiro semestre do ano passado. Lá no ano passado, em 2022, esse número era de 84% e agora passou para 82%. A pesquisa é um levantamento da Ipsons que chama Monitor Global da Inflação e realizou esse mesmo questionamento para 36 países, para a população em 36 países. E o Brasil aparece na segunda posição, empatado com a Romênia e com a África do Sul em países que mais se preocupam em relação à alta da taxa de juros. Os países da Arábia Saudita, China e Emirados Árabes são os três em que a população tem a menor preocupação em relação à taxa de juros. Já a Coreia do Sul, com 85%, é a população mundial que mais se preocupa em relação à cobrança da taxa de juros no mundo. Adriana? É isso, João Vitor Rocha. Daqui a pouquinho volta com outros destaques para a gente. Seguindo a nossa entrevista, Ariane Benedito, o brasileiro, a maioria deles, está certa em pensar assim. A alta de juros realmente deixa o custo de vida mais caro também. E esse embate, se puder comentar também, entre o Banco Central e o presidente Lula, a longo prazo pode trazer benefícios para o país, para a economia? Um ótimo espaço aqui para a gente poder explicar para a população, então, o conceito correto de taxa de juros e inflação. O que encarece o custo de vida não é a taxa de juros. O que encarece o custo de vida é a inflação. A inflação, ela acontece, ela encarece o custo de vida antes de vir a alta de juros. O que é o juros? A nossa taxa básica, a SELIC, que é determinada pelo Banco Central, pelo COPOM. Ela é a principal ferramenta de política monetária para combate da alta de preço. Porque o custo de vida sobe, é necessário que o Banco Central intervenha através de taxa de juros para que a gente possa ter um custo de vida mais baixo. A taxa de juros, ela vai encarecer o crédito, que ela dá o sentido de alta para o mercado. Mas o Banco Central, ele só participa de uma parcela desse crédito, que é a taxa que baliza. Toda outra parcela, que é a maior parcela dos juros e do crédito que a população toma, seja no cartão de crédito, seja no financiamento, enfim, todas as frentes, acontece pela expectativa de confiança de quem está oferecendo esse crédito, que é participante do mercado e que forma também, ou seja, os agentes econômicos ali, essa troca. Então, hoje o custo de vida, ele continua alto, porque a gente ainda tem uma inflação alta, a gente tem em menores patamares do que se você olhar para o resto do mundo, a gente conseguiu trazer o custo de vida para baixo, por isso que falam tanto de juros real, mas quando o governo vem a frente falar de juros real, não explica para a população o que é o juros real e por que a gente tem essa diferença. A gente tem hoje uma inflação menor do que o resto do mundo, porque o Banco Central foi muito assertivo de começar os ciclos de alta de forma extrusiva, ou seja, altas maiores, fortes e muito antes do resto do mundo. Por isso que a gente tem esse juros real. Mas esse juros real é uma parcelinha do juros que a gente consome no nosso dia a dia, nas nossas operações financeiras. Todo o resto, toda essa alta do encarecimento do crédito, vem da falta de confiança, principalmente, do governo atual. A falta de regras fiscais, a falta de clareza na conduta econômica, e que está trazendo os investidores para outros, a gente que compõe a nossa economia e que fornece, como eu falei, esse movimento de troca, a confiança de te emprestar um dinheiro mais barato, porque você não sabe se amanhã a gente vai ter um ambiente de estabilidade econômica e você vai conseguir cumprir com as suas obrigações. Então, para a gente ter um juros mais barato, a gente precisa que o governo se coloque numa posição de clareza nas informações, de o arca-bolso fiscal seja claro, seja factível, e que a gente tenha mais responsabilidade nas tomadas econômicas. Se o governo, como eu sempre falo, tiver o dever de Estado direitinho, logo, logo a gente vai ver esses juros cair. Mas sem esses juros cair e a inflação continuar aumentando, a gente vai continuar vendo o preço, o custo de vida mais caro. E para finalizar, o custo de vida é a inflação e não a taxa de juros. A taxa de juros é só a ferramenta para controle, se tiver um descontrole realmente do preço do nosso custo de vida no Brasil. Mais uma pergunta, Mota? Eu achei muito boa essa explicação, Dariane, porque é interessante uma pesquisa como essa. A gente vê o próprio governo contribuindo para criar essa percepção de que a taxa de juros é uma coisa que você pode simplesmente virar um botão e a taxa de juros se abaixa e vai ser melhor para todo mundo. E aí a pesquisa vai perguntar para as pessoas a opinião delas e elas confirmam essa versão equivocada da taxa de juros. E a minha pergunta, Pariane, é o seguinte. Muitos economistas, ou talvez a teoria econômica de uma forma geral, diz que a principal causa da inflação generalizada é o descontrole da emissão da moeda. O governo emite muito dinheiro, o que acontece quando o governo não tem controle dos seus gastos. E a gente acabou de ver um calabouço fiscal em PowerPoint, só slides, não tinha nem texto. E o que esse calabouço fiscal diz é que não haverá limites para os gastos do governo. Mesmo no ano em que as receitas não subirem, as despesas vão subir no mínimo 0,6%. Então é um plano de gastar cada vez mais ano após ano. Isso não é justamente, Ariane, o que provoca a inflação e que impede o Banco Central de reduzir os juros? Exatamente, Mota. Isso contribui para que a gente tenha uma trajetória inflacionária ainda persistente na nossa economia. A gente sofre hoje com a inflação no mundo inteiro. A gente está vendo as economias desenvolvidas com dificuldades para acertar também a casa. Aqui não é diferente. Então o governo encara a inflação como um caso resolvido aqui no Brasil. Sendo que o Brasil é o país que tem maior problema com essa variável macroeconômica. Historicamente. Tanto que a inflação no Brasil é chamada de dragão. Porque por muitos anos a gente teve problemas monetários para controle delas, trocas de planos, com um espaço de tempo muito curto, o que levou a gente a caracterizar o Brasil como terreno acidentado. A gente tem uma troca, ciclos econômicos que acontecem muito perto um do outro. A gente não consegue levar adiante uma estabilidade econômica. E quanto mais o governo simplesmente coloca dinheiro na economia sem uma contrapartida, você piora essa característica. A inflação que o mundo todo está vivendo hoje é uma inflação pós-pandemia. Parece que a gente esqueceu que até ontem a gente passou por uma crise sanitária, fechamento da economia, que causou uma mudança estrutural do consumo. Essa mudança estrutural está dificultando que os especialistas entendam qual é a real magnitude dos juros para cada economia para ser assertivo na política de preço. Desculpa, política de preço não, para controle do preço. Isso é o termo correto. Para a gente poder controlar, de fato, essa variável que é o que degrada a nossa capacidade de consumo, a nossa capacidade de renda. E essa falação toda sobre taxa de juros, que o governo está colocando muito na cabeça das pessoas, que é muito público essa discussão, é para tirar o foco do que realmente importa. O que realmente importa agora é responsabilidade governamental em todas as frentes, política, econômica, e é isso que vai fazer o juros sair. É isso que vai fazer a inflação vir a patamares mais baixos e ficar dentro da meta. Sem responsabilidade por parte do governo, a gente não consegue ter um ambiente de estabilidade. Então depende mais deles do que o Banco Central. O Banco Central é só um executor de medidas, ele é o órgão oficializador e o órgão que executa o que o Conselho Monetário Nacional coloca como meta. Ele não é quem decide pela política de crescimento ou não como o governo mesmo fala. E o governo atual está muito focado em crescimento. A gente não escuta falar em desenvolvimento, que é o que o Brasil realmente precisa. A gente está quase entrando num projeto de crescimento a qualquer custo. Só que uma hora essa conta vai chegar. Se a gente não pagar ela hoje, a gente vai pagar ela mais para frente. E quem paga é a população. O Aliane, só para fechar a nossa entrevista, acho que é importante citar. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, concedeu uma entrevista à Folha de São Paulo e traz uma novidade. Ele revelou o seguinte, que ele deve propor ao presidente Lula até o fim desse ano a criação de normas para o crescimento de despesas obrigatórias e vinculações orçamentárias, gastos atrelados a um piso ou também a alta das receitas. Ele não deu outros detalhes, foi só essa informação que ele passou ao jornal. E o que seria esse avanço ao arcabouço? É mais ou menos isso? Seria um passo à frente ao arcabouço? O que isso representa? Tiago, eu chamaria, na verdade, de ajuste de trajeto, porque essa fala do Haddad vem em linha com o que está sendo cobrado nele nesse momento, porque foi entendido pelos especialistas que algumas contas ali dentro das despesas, das despesas primárias, ficaram fora da regra. E quando a gente toma essas despesas, você tem um resultado primário muito diferente do que proposto. E pode ser que para 2024, 2025, o governo não chegue nem perto do que foi proposto para o resultado primário, para o superávit que eles estão tanto falando para frente. A gente sabe que eles vão ter uma grande dificuldade de entregar a própria redução do déficit que prometeu para 2023. Quem dirá colocar o Brasil em superávit para os próximos anos? Exatamente pela falta de clareza na condição de ferramentas que vão ser utilizadas para a justiça das despesas. Então, o arcabouço não foi apresentado de forma completa. Os especialistas têm muitas dúvidas ainda de como vai ser conduzido isso. E a gente espera a apresentação do texto para poder ajustar e melhorar as projeções e trazer informação mais completa, alguma projeção mais assertiva. Não é à toa que brinca os economistas erram sempre. A gente não tem dado o suficiente e necessário para a gente poder trabalhar. É óbvio que a gente não vai conseguir entregar um trabalho muito efetivo também. A gente precisa e depende dessas informações dos autarquias. Conversamos com a economista Ariane Benedito. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza, com os ouvintes e telespectadores da Jovem Pan. Boa Páscoa, até a próxima. Obrigada, bom feriado para vocês, boa tarde.